O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Matheus Nastergali é um ator e diretor com intensa atuação no teatro, cinema e televisão. Iniciou sua carreira teatral com o cultuado diretor paulista Antunes Filho, em 1989. De lá para cá já atuou em cerca de 30 longas e recebeu vários prêmios pela sua atuação. Seja bem-vindo ao Papo no Café. Papo no Café começando hoje com o Matheus. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Adorei. É uma honra ter você aqui, viu? Toda minha. Vamos começar então? Uhum. Você está aqui pela terceira vez então para estrear a sua peça, né? Como que está a expectativa? Vamos falar um pouquinho dela. Curitiba é um lugar que ama teatro, né? É verdade. A gente nem sabe dizer quem veio antes, o ovo ou a galinha, né? Não sei se é a mostra de teatro que faz a formação desse público tão especial em Curitiba ou se o público tão especial precisou, requeriu e mereceu uma mostra de teatro. Portanto, existe uma vida teatral inteligente, potente. Companhias efervescentes, né? É um lugar de teatro, Curitiba, né? Então sempre é uma alegria vir para cá com algum espetáculo. Sempre vim com as minhas peças para cá. E agora é a terceira vez que eu trago o processo de concerto do desejo para Curitiba. Uma vez na mostra, uma vez pelo SESI e agora pela terceira vez na Caixa Cultural. É uma alegria, assim. Primeiro porque eu não fazia teatro há muito tempo. Eu realmente considero que teatro é um ritual, é uma coisa muito especial. É um encontro de pessoas ao vivo raro no mundo contemporâneo. É verdade. Com tantos intermédios, intermediações midiáticas. O encontro puro para o livre pensamento, para a oração do livre pensamento, é no teatro. O teatro, nesse sentido, faz um encontro de maior qualidade que as igrejas, inclusive. Porque rezamos livremente, sem dogma. É um encontro bonito, assim. Eu faço pouco teatro por respeitar muito isso. E tenho uma vida intensa no cinema brasileiro e na televisão também. Na Rede Globo, sou contratado lá, faço bastante minissérie e tal. Então, quando eu faço teatro, faço com muito amor, muito apaixonado e muito comprometido. E sempre acabo vindo para Curitiba. Então, estou feliz de estar aqui. Um pouco ansioso hoje, porque vou estrear. Mas com a certeza de que se a peça está aqui pela terceira vez, é porque Curitiba nos recebe bem, a mim e a minha mãe, Maria Cecília. Eu te explico o porquê. A peça é um concerto, um recital, no qual eu digo os poemas da minha mãe, que eu não conheci. Minha mãe morreu quando eu tinha três meses de idade e deixou uma pequena obra poética. Trinta poemas, muito bonitos, que eu guardei desde os dezesseis anos até um ano e meio atrás, mais ou menos. Quando eu decidi, finalmente, ser arauto da mamãe, dizer os poemas dela em cena, utilizar meu artesanato de ator para dar voz a ela, apresentar para as pessoas a Maria Cecília, me queixar da morte dela, da falta que ela me fez, e ao mesmo tempo homenagear o fato de eu ser filho de uma pessoa tão talentosa, tão boa poeta. É uma honra muito grande você ser ator e ter um texto da sua mãe, assim, nas mãos, tão bom de falar. É incrível, assim, é um presentão, na verdade. Então, a peça é um concerto de música, que a Maria Cecília gostava, e poemas dela, e uma celebração de embelezar aquilo que um dia foi triste. É um ritual, um ritual profano, muito bonito. É lindo mesmo. Bom, e o nome da peça já é um processo, porque justamente foi uma construção ao longo da vida para você chegar nesse espetáculo, né? E eu dirijo, concebo, atuo, faço a trilha, junto com o Luan Belic, que é o meu violonista. Quer dizer, a peça também é um processo em construção, desde que ela estreou e para sempre. A cada palco, a cada etapa do meu amadurecimento, com relação ao espetáculo, e com relação ao que eu devo dizer sobre minha mãe, e ao que sobre essa peça representa. Pode parecer que a peça é, se é que isso é pouco, uma peça de um filho que fala os poemas da mãe que se matou. Mas eu acho que é mais que isso, né? Eu acho que é uma peça um pouco sobre como nós humanos temos capacidade de poetizar, de dar sentido ao que não faz sentido, de lidar com a vida como ela nos é dada. Porque a vida é difícil para todo mundo. Nascemos em circunstâncias específicas, com uma raça, uma sexualidade, uma classe social, às vezes tragédias familiares nos atingem, enfim, doenças, a vida. Nesse momento, por exemplo, estamos todos abalados com o caos político medonho. Que se instalou nesse país, né? Que se instalou nesse país e tudo. Então, a peça é mais do que o meu processo de conserto do desejo. Acho que é uma pérolazinha sobre como nós temos a capacidade de consertar o que nos é dado com arte, com poesia, com criatividade, com luta, com raiva às vezes. Por que não, né? Por que não? A raiva é importante. Eu vi também, vendo algumas entrevistas a respeito da sua peça, que de alguma forma, todos os seus anos de terapia, de psicanálise, estão colocados ali também. É uma forma de terapia também, essa peça? De pôr para fora? Eu não acho que teatro seja uma terapia. E eu demorei muito para fazer essa peça porque eu não queria que ela fosse uma peça neurótica, de terapia minha a cada noite. Não acho que é para isso que o teatro serve, apesar de toda a arte trabalhar o subjetivo de cada um e de ela puder ser analisada de uma maneira psiquiátrica, de alguma forma. Mas, assim, uma coisa é o processo do meu luto e da minha sensação de ser filho de uma suicida na análise. Isso é um processo que eu fiz pela minha vida, tive que fazer. Outra coisa é a peça. Enquanto eu estava nesse processo mais terapêutico para entender o suicídio da mamãe, eu não fiz a peça. Só fiz a peça quando eu disse ok, estamos bem com relação a isso. Vamos mostrar os poemas dela, utilizar o material de ator, tua voz, tua carne, que também é ela, e mostrar a obra dela, se queixar publicamente, ritualizar finalmente minha cerimônia fúnebre com relação a mamãe. É uma cerimônia fúnebre nos moldes, talvez, de algumas civilizações que consideram também a morte como uma etapa bonita, alegre. Acho que algumas religiões orientais, por exemplo, celebram. Celebram, né? Então a peça tem um misto de queixa, dor e também de celebração. Também de celebração, de ciclo cumprido e celebrar o que nos resta daquilo que se foi, né? A alegria, o poema, a arte que ficou, né? E o talento, as características físicas, os defeitos. Que força, hein, Matheus? Muito legal. É muito gostoso fazer. Eu imagino. As pessoas perguntam, você não sofre demais? Sofre às vezes, mas em qualquer peça, qualquer personagem me faz feliz e também me faz sofrer. Pode refletir sobre algum ponto, né? Todo personagem é você. Ele vem de fora, porque ele é escrito por um autor, mas quando ele é um bom personagem, ele vai ser um personagem arquetipal. Quer dizer que ele vai habitar teu sangue, o sangue de qualquer um. Então, apesar dele vir de uma dramaturgia exterior a você, ele vai ter que passar pela sua carne, pela sua voz e virar você. Não importa se ele tem um sotaque nordestino, se ele é um travesti da década de 50 de Belo Horizonte, se ele é um profeta nordestino, dos anos 20, não importa quem ele é exatamente, tudo vai passar a ser teu. Então, não é muito diferente aqui. A diferença aqui é que é uma dramaturgia lá de casa. Os textos foram gerados pela pessoa que me gerou. Foram gerados na minha casa. Provavelmente, alguns desses poemas foram escritos enquanto eu estava ali deitado no berço ou enquanto a mamãe estava grávida de mim. Quer dizer, o material dramatúrgico é muito... Muito pessoal. É muito íntimo. É da minha mãe. Mas a mamãe é uma poeta boa o suficiente para ser de todos, entendeu? Senão, não faria a peça. Se eu achasse que eram textos que só dizem respeito a mim e as minhas emoções, por ser minha mãe, não teria nem publicado livrinha, mariposa, não teria feito a peça, teria deixado na gaveta guardadinha. Mas quando eu recebi os poemas, eles estavam tão organizados, são 30 poemas só, batidos à máquina, em folhas de papel separadinhas, numa pastinha. Quando eles chegaram a mim, eles estavam tão organizados que eu pensei, acho que ela gostaria de um dia ter publicado isso, se ela tivesse ficado viva, né? Que legal. Então, você vê, é uma alegria e é um pacto de amor, assim. Sim, sim, eu estou encantada. Mãe, você está viva, você quis morrer, mas eu não deixo. Ao mesmo tempo, o teatro é um bom lugar para se fazer isso, porque quanto mais você fala do seu quintal, mais do mundo você fala, né? E eu, como eu te falei, eu acho que muito mais do que a minha história com a Cecília, a peça é sobre como a gente lida de um jeito bonito, mesmo que às vezes raivoso, com o que nos é dado a princípio. E acho que isso diz respeito a todos nós. Todo ser humano vai ter que encarar de uma certa maneira a morte, as limitações financeiras, físicas, a morte, a sua própria morte. Isso aí é difícil de encarar. A morte das pessoas próximas e queridas também é muito difícil, mas não é tão difícil quanto encarar que a gente morre. Essa coisa que o ser humano tem que encarar desde precocemente, eu acho, me parece que é cedo quando a gente descobre que a gente morre. Alguns descobrem quando morre o cachorrinho, outros descobrem quando morre a avó. Eu descobri isso, sabe como? E eu não sou católico, mas eu descobri assistindo um filme da crucificação de Cristo, esses clássicos roliudianos. Uma paixão de Cristo. É, uma paixão de Cristo nas éstas de Natal, alguma coisa assim. Na casa da minha avó paterna, a televisão era preta e branca, pequenininha, ligada numa bateria, porque era um sítio, em Atibaia, interior de São Paulo, e eu vi a crucificação. E eu fiquei muito chocado. E eu lembro que eu fui para o berço, eu era pequeno, eu fui para o berço chorando e ela tentando me consolar, e ela dizendo, mas por que você está chorando tanto? Ele disse, porque ele morreu, Jesus morreu. Ela falou, mas morreu, meu amor, mas todo mundo morre. Acho que foi a primeira vez que eu me dei conta da gravidade da coisa, de morrer, né? Da história das duas certezas na vida, né? Que uma nasceu, a outra morrer, né? Alguns não acreditam nem que a gente nasceu. Outro dia um amigo meu falou assim, nem sei se isso aqui é real. Olha, melhor você achar que é. É o que temos. Conjecturas do que? É o que temos, é o que temos. É o que temos por enquanto. Vamos achar que é real, vai. É certo. Matheus, a gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa, então a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais Papo no Café com o Matheus Nostergato. Um beijo, Matheus. Papo no Café de volta, Matheus, Matheus, a gente estava falando então da sua peça, o processo do desejo, mas vamos falar um pouquinho da sua carreira. Quando que começou, quando que você percebeu opa, quero ser ator? Desde bem pequenininho eu me apresentava como ator. Eu era famoso nas festas familiares por subir nas mesas, declamar poemas e tudo, mas eu não tinha atores na minha família. Então, isso não se engendrou em mim como uma possibilidade de carreira. Por ser filho da Cecília e ter entrado em contato muito desde cedo com muita música bacana, muita literatura bacana e tudo, eu acho que eu fui me direcionando para as artes e fui fazer artes plásticas na FAP, em São Paulo. Eu sempre desenhei muito bem, desde criança. Gostava de escrever também muito, ler muito. e essas apresentações de menino. Na FAP, eu comecei a conviver com muitos artistas de muitos cursos, cinema, rádio e TV, artes plásticas, enfim, a minha perspectiva de mundo foi se abrindo e eu fui entendendo que eu estava aprumado, mas estava no lugar errado, assim, eu teria que ser ator. Então, procurei o Antunes Filipe, e para o meu grande espanto, eu nunca tinha feito nada no teatro, fiz uma audição para entrar no processo de Paraíso e Zona Norte, que era a montagem de duas peças de Nelson Rodrigues, no final dos anos 80. Já com Nelson Rodrigues, começou assim. Eu era menino, ainda estava começando na faculdade de artes plásticas, na FAP. Eu fiz o teste, passei, entrei, entrei para o elenco do Antunes e fui, larguei a faculdade, quando eu vi, eu estava no teatro, sem ter preparado isso muito, assim. Acho que o tempo de decisão até ser ator durou um ano. Teve a ver com análise um pouco, teve a ver com o suicídio da mamãe, que me fez ir para a análise, esse envolvimento com as leituras da mamãe, que são trágicas, e um desejo de algo que eu precisava resolver para o sucesso de conserto do desejo. Eu sentia que eu estava na vida um pouco opacicado. Eu amava escrever, amava desenhar, sempre gostei muito de bicho, da natureza, mas eu era opaco. E, através da faculdade de artes e da análise, eu descobri que eu tinha que sair dessa bolha. E quando eu pisei no palco do Antunes, eu saí da bolha. E aí eu disse, ah, eu consigo viver fora da bolha, né? Eu acho que a vocação é aquilo que a gente descobre, nem todos têm essa sorte, a gente descobre que a gente faz de melhor para a gente e para todos. A vocação não é só o que a gente faz de melhor para todos, nem aquilo que a gente faz de melhor só para nós. ela sempre vai ser aquilo que a gente faz de melhor para todo mundo, né? Aí você vai ter encontrado uma vocação. Eu saí da bolha, entendi que eu conseguia viver em sociedade sendo ator, conseguia falar, que eu tinha um drama pessoal que ganhava voz, tinha potência, tinha ira, tinha coragem, tinha delicadeza, e aquilo me deixava vivo. As pessoas de teatro eram a minha família de alma. Eu logo entendi aqueles papos, aquele jeito de viver, a importância de cada noite, do público chegando, o porquê a gente faz isso, eu entendi rápido, de um jeito quase instintivo, parecia que eu tinha nascido mesmo para aquilo. Eu entendi rápido as coisas que o Antunes me falava. Você tem uma função social quando você é ator. O ator é uma espécie de Judas, Judas, de Aleluia. É alguém que expõe as dores humanas para que a gente possa rir e chorar e se lavar. Não deixa de ser um tipo de um... Tem que ter um tipo de força de... de... de cordeiro oferecido em sacrifício, né? Você mostra o teu patético para que as pessoas possam rir, você mostra as suas dores para que as pessoas possam chorar e gritar, mesmo que a dor não seja sua, seja uma dor de Medéia, mas é sua, é um arquétipo. Então tem que ser alguém que tenha essa possibilidade de deixar isso atravessar seu corpo e permanecer saudável. Por favor. Psiquicamente, né? Que é o grande desafio do ator. Porque tem pessoas que tem isso, mas aí adoecem, né? Ficam loucas. E tem gente que consegue passar por isso e não ficar louco. Acho que eu não fiquei ainda. Então, enquanto eu não estou louco, eu vou fazendo isso. Bom, e do teatro, você passou também por televisão, como você já comentou um pouquinho, e cinema. E no cinema, inclusive, você chegou a dirigir um filme. Como que foi essa experiência? Olha, eu me tornei um ator, então, a partir desse encontro no Antunes. Fui para a escola de arte dramática e lá fiquei dois anos só. Conheci o Antônio Araújo, que estava fazendo a primeira peça do Teatro da Vertigem. Então, eu sou integrante da Vertigem, da primeira formação do Teatro da Vertigem. Fizemos peças bem bonitas, que aconteciam em espaços alternativos, mas de grande impacto emocional para o espectador. Igrejas, hospitais, e a última peça, que era o Apocalipse, que eu já não fiz, era em presídios, abandonados. Quando a gente fez a segunda peça, que era o Jó, eu ganhei um relevo grande na cena brasileira, porque é uma peça muito bonita, que se tornou muito importante para o Teatro Paulistano, para o Teatro do Brasil. viajamos mundo afora e tal. E o cinema se interessou por mim. Eu era um jovem ator naquela época, protagonizando uma peça importante. Comecei a fazer cinema. Bruno Barreto me chamou porque é isso, companheiro. O cinema brasileiro estava na retomada e eu peguei esse embalo, eu fui dragado para o cinema. Eu participei de muitos, muitos filmes dessa retomada do nosso cinema. Porque é isso, companheiro, foi o primeiro, mas aí veio Central do Brasil, Cidade de Deus, os filmes da Eliane Café, do Cláudio Assis, do Lírio Ferreira, do Zé Eduardo Belmonte. Eu fiz muito cinema da retomada. E a televisão também, portanto, se interessou e eu comecei a fazer com muita parcimônia, como até hoje, mas com uma boa frequência. Muitas séries, minisséries. A primeira foi Ailda Furacão. Quem me chamou para a televisão, para a Rede Globo pela primeira vez foi Jorge Furtado, cineasta gaúcho. Era o penúltimo Comédia da Vida Privada. Lembra essa série? Sim, lembro. Olha como eu tenho uma sorte na vida também. Ele viu que é isso, companheiro, adorou o meu trabalho, me chamou para fazer então um personagem bonito, importante, num episódio da Comédia da Vida Privada chamado Anchietanos, que era um longa que ele não tinha conseguido filmar, transformou num capítulo do Comédia da Vida Privada. Bem político. Sobre uma competição desleal entre candidatos da política. Eu era o de esquerda e o Luiz Fernando Guimarães era o cara da direita. E aí tinha Andréa Beltrão, o Murilo Benício. Nossa, foi uma estreia bonita. Ao mesmo tempo suave, porque a gente fez em 15 dias como um média-metragem. Então foi o Jorge que me trouxe para a televisão. Depois eu fiz Ailda Furacão. Aí foi um trabalho grande e tal. E logo depois volta com a Padecida. Aí vieram personagens como Paelhinho da Cor do Pecado, Carreirinha na América, aquele sucesso mais industrial, de novela, novela bombada. Depois retornei a fazer mais séries. Eu gosto mais. A última que eu fiz foi Doce de Mãe com a Fernandona. Uma série dessa meio novela, meio série, que era Charamandaia, que era um remake, que eu amei fazer. Aliás, trabalhei muitas vezes com a Denise Sarraceni já na Globo. E agora eu deixei gravado no final do ano passado e vai estrear em setembro uma série linda de 12 capítulos, cômica, de autoria do Bruno Mazeu e dirigida pelo Maurício Farias, chamada Filhos da Pátria, sobre o nascimento da corrupção no Brasil. Então tem a ver com... É uma comédia, mas de fundo grave, crítico, assim. e é um elenco lindo. É Fernanda Torres, Alexandre Nero, o Caruso, o Johnny Massaro. É um elenco lindo que tem e eu faço um personagem bonitão, bacana. É um vilão engraçado. É o Pacheco, é o mentor da corrupção do Brasil a partir da independência. Na hora que os portugueses fazem independência, ele fala, agora é nós. Agora é nós. vamos tomar de cova. Vamos tomar, vamos aprender a pegar dinheiro aqui. Então é muito engraçado e muito, muito, uma comédia com os pés na real, assim, apesar de ser de época. Eu amei fazer. Estreia em setembro. Que bacana, imagina. Então eu estou trabalhando muito. Tinha te perguntado sobre a direção. Como foi fazer a direção do filme? Eu adorei, eu não sou um cineasta, não me considero um cineasta. É a Festa da Menina Morta. Mas eu acho A Festa da Menina Morta um filme bem bonito. Pra você ter uma ideia, a gente estreou na seleção oficial de Cannes, na França, em 2008. No recorte chamado Sertain à Regarde, que é o paralelo àquela mostra de premières oficiais de Cannes. É a parte, vamos dizer, de arte de Cannes. Então foi muito lindo, assim, pra mim, ter feito um primeiro long e ele estrear em Cannes. São dez filmes do mundo inteiro que estreiam nessa sessão. Especial. Então é um filme bonito. mas eu não me sinto um cineasta mesmo achando A Menina Morta um filme bonito. Tenho o desejo de filmar de novo, vai acabar acontecendo, mas eu sou um ator por vocação. Eu sou um bicho de palco, de cinema, e o tipo de alegria e dor que eu sinto precisa de personagens pra se extravasar. Eu não consigo extravasar tudo que passa por mim no cotidiano, familiar, no relacionamento em casa com amor, sabe? Eu não consigo. Eu tenho uma coisa que eu preciso fazer que é a minha vocação. É uma exposição de um certo presságio que eu tenho sobre as nossas virtudes e nossos defeitos. Eu tenho esses presságios desde criança, eu acho. Desde criança que eu olho as pessoas como caricaturas. Olha que coisa terrível. é verdade, a avó, o tio, a tia solterona, o padre pedófilo, todo mundo eu reconheço desde criança. Já vai montando uma série na sua cabeça. É, o capatai sexy, a empregada leviana, a avó careta, a avó do bem, sabe? Desde criança que eu vejo as pessoas como... Arquétipos não saem da sua cabeça. Eu vejo elas como se elas fossem um resumo de algo que é de todos. Então, eu preciso ser ator, porque senão eu não consigo... Eu não tenho como explicar para as pessoas isso que eu estou vendo, né? E é bom, porque o personagem te deixa, então, mostrar aquilo que você percebeu. Uma hora você é o malandro carioca, uma hora você é o travesti de rua, outra hora você é o amarelinho safado João Grilo do Nordeste, outra hora você é a sua própria mãe, à beira de se matar, então é... É uma ginástica da alma, eu acho, né? Viver com intensidade, né? A vida de ator permite isso, né? Você experimentar vários sentimentos, né? Dentro dessa arena e sabendo que isso serve para todos, né? Senão fica sem sentido, né? Sim, sim. Fazer arte para você não adianta, Só para você ou para você ter um sucesso pessoal e financeiro, tudo. Quando as pessoas me procuram, jovens, o que eu faço e tudo, eu digo, depende muito do que você quer. Eu posso te dizer que é muito duro esse ofício, principalmente se você não for um vocacionado. Agora, ele pode ser muito bom também se você é uma pessoa bonita, você pode se dar bem, você pode trabalhar com muito prazer e conseguir alguma grana e animar festas de 15 anos e, enfim, você pode vender produtos no mercado, né? Você pode vender produtos, você virar uma pessoa que faz comercial, tudo isso você pode ser feliz, mas se você quer ir no sentido da vocação do que é um ator, vai ser duro. Você vai ter que encarar um pouco a tua poética. Isso é difícil, né? É encontrar esse caminho, né? É encontrar essa poética, né? Porque eu acho que eu estou te interrompendo. Não, imagina! É porque eu acho que se considera pouco o ator como um autor, como é um escritor, como é um pintor, como é um compositor. O ator é muito mais sentido pela sociedade como um subartista que está à mercê de um diretor. Não é. Os grandes atores são autores da sua trajetória. Eles assinam cada personagem com uma marca forte. No teatro, na TV ou no cinema. É um cara que você fala uau! Esse cara deixou um traço tão forte quanto um Picasso. Os grandes atores deixam esse traço. Né? Então não são marionetes. E esse traço só pode ser dado, estou meio pensando em voz alta para mim mesmo, né? Só pode ser dado se você tiver algo realmente de subjetivo sobre o mundo que você precise dizer. É uma novidade que só você percebeu. Acho que todo ser humano percebe alguma novidade no mundo. Não sei quantos nós somos, quantos seres humanos somos ao todo no mundo. Mas esse número é igual à quantidade de mundos que existe. E os artistas são quem consegue dizer ó, eu vi assim. Consegue traduzir esse mundo que viu. Acho que todos nós vemos. Né? E os atores também. Acho que é a primeira vez que eu falo sobre essa coisa de que eu acho que os atores grandes atores têm uma assinatura tão forte quanto o Dorival Caymmi tem na música quanto o Volpe tem nas artes plásticas quanto o Elis tem como cantora. Eu acho que os grandes atores sei lá, Grande Otelo Grande Otelo palhaço brasileiro Arlequim do desespero de ser filho de escravo que ator nosso Chaplin Na verdade na verdade Nossa, eu tô aqui refletindo também Eu invejo eu tenho loucura pelo Grande Otelo É sensacional, né? Acho lindo Sensacional, verdade Acho lindo dele Matheus, acabou o nosso tempo Infelizmente Muito obrigada, viu? Desculpa falar tanto Imagina, foi ótimo Muito obrigada Muito sucesso, viu? Amém Te espero no conserto do desejo Obrigada, viu? Obrigada, viu?